Aaaaaaah! 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 Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E gente, no vídeo de hoje, a Vitória está prestes a realizar um sonho que ela tem já de uns tempos. E inclusive é uma das metas dela, pra 2020, pra ela realizar em 2020. Hoje, ela tá prestes a realizar esse sonho, só que pra isso, se concretizar, ela vai ter que passar por um desafio, vamos dizer que insano, porque vai precisar da ajuda de vocês e vai precisar da habilidade dela, fechou? Mas antes de eu falar qual que é o sonho, qual que é o desafio, vamos lá ver o que que ela tá me chamando pra ajudar ela. Vamos lá, que eu acho que ela tá brigando com o colchão pra arrumar um lençol. Oi, pode falar? Já consegui. Conseguiu? Você tava me chamando pra quê? Pra virar o colchão. Virar, né? Falei que tava brigando com o colchão, só errei que não era pra pôr um lençol. Mas, enfim, amor, hoje eu estou aqui pra te desafiar e se você concretar esse desafio, você vai estar prestes a realizar um sonho. Eu vou realizar um sonho seu, que você tá tendo há alguns tempos e tá nas metas de 2020 pra você. É? Eu acho que você vai gostar, é. Só que assim, não vou contar qual que é o sonho, o... Desafio? Não, o desafio eu vou falar pra você qual que é, só que eu não vou contar qual sua meta de 2020 que eu vou realizar. Tá. Pra você, fechou? Mas você já toca o desafio, então? Topo. Beleza. Então, eu vou contar o desafio. Você vai ter que usar a Nerf, vai pegar ela. É parecido com a competição que a gente já fez, que eu coloquei algumas caixinhas de essências em locais estratégicos pela casa. Só que a diferença é o seguinte, você não precisa começar da sala e ir pro quarto depois do banheiro. Você começa da qual você quiser, da onde você quiser. Se você começou aqui no quarto e quiser pular pra sala porque acha que é mais fácil, beleza, você pode fazer. Só que tem um porém. Você vai ter seis minutos, tem seis caixinhas. Você vai ter no máximo, em média, um minuto pra derrubar cada caixinha com essas balas. Você gastou todas na caixinha, naquela, por exemplo. Não derrubou, você pode pegar, recarregar. Porque quanto mais rápido você derrubar as caixinhas, mais rápido você tem pra derrubar as outras. Mais tempo você tem. Fechou? Fechou. É uma dúvida, eu posso, você vai ajudar a pegar as balas ou eu tenho que tirar e pegar? Não, você vai fazer tudo. Você tem seis carregadas aí, seis caixinhas. Gastou as seis naquela ali, não derrubou? Corre atrás pra pegar. Se quiser continuar nessa, beleza. Se quiser já passar pra próxima, deixar essa pra depois, beleza. Você vai escolher. Só que vai ser desse jeito. E a segunda etapa do desafio. É esse vídeo bater 300 likes. Essa é a hora de ver se o inscrito tá de acordo com esse desafio. vai te ajudar se eles gostam mesmo de você. Porque se você não, você cumpriu o desafio, mas não bater os 300 likes, esquece. Não vai ter o sonho. Eu vou contar qual é e não vai ter. Pode ser? Fechou, então. Fechou? Fechou. Beleza. Mas eles vão me ajudar porque eles são top e eu sei que eles vão bater a meta rapidão. Quantos likes? 300. 300. No mínimo 300 pra cima já realiza seu sonho, fechou? Fechou. Então é nóis. Gente, então esse é o desafio. Tá lançado. Vocês viram os pontos estratégicos aqui das caixinhas. Eu já mostrei pra vocês. Tá um em cada cômodo da casa, então agora depende da habilidade da vitória, fechou? Precisa também da ajuda de vocês, né? Porque sem o like de vocês, não vai ter como. Então, bora lá. Então, gente, ó, tá aqui e iniciar em 3, 2, 1 e... Valendo. Falou. Uou. Boa. Gente, em apenas mais 6 segundos, ela conseguiu derrubar a primeira. Vai, pode ir, pode ir, já atira. Opa. Opa, falhou essa, falhou. Falhou, falhou, falhou. Gente, vocês vão acompanhando o tempo comigo. Ela tem 6 minutos lembrando. Eu não vou contar pra ela, menos que ela queira. Quase. Quase. Cadê? A outra lá. Nossa, nem saiu. Corre. Tem tempo, tem tempo. Tá escorregando. Vai. Tem uma em cima da cama da Raíssa. Vai. Uau. Foi, foi. Gente, essas que tá falhando é porque não é a bala dessa arma mesmo. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Vai, merda. Tem mais, tem mais, tem. Vai. Olha, gente, olha o tempo. Acertou. Só que a cama tá sem bala. Gente, olha aqui. Falta 3. Falta 3. E a bala? Tá faltando bala, ou tá lá? Não tá faltando bala. Não sei, eu não sei. Vem, 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 vem. Pode ir, pode tirar. Olha o desespero, olha o desespero. Olha o desespero. Cadê a bala? Corre, corre, ó. Mas tem tempo ainda, gente. Tem tempo. Vai. Pô. Pega, pega. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Cadê? Cadê? Eu não sei. Vê onde que tá a bala. Corra. Corra. Cadê as balas? Eu não sei, gente, que tá. Não tem uma aqui. Não tem uma aqui, não tem. Tem nenhuma aqui. Deixa eu ver se tem alguma aqui no banheiro. Eu quero ajudar. Ai. Ela tá atirando. Não foi. Levanta a caixinha. Você derrubou a caixinha aí, ó. Vai. Levanta. Ó, gente, o tempo rolando. Ó, uma dica, amor. Você tem tempo, vai. Você tem tempo. Eu acho que dá tempo pra você procurar todas as balas. Todas as maniçórias. Carra, eu dei. Você já derrubou 3. Cadê as balas? Ai. Ai. Boa. Falta duas. Ai. Falta duas. E tem tempo. Eu acho que era melhor se procurar as balas. Olha a minha dica. Era melhor se procurar as balas, as maniçórias. Tem bastante. Então, beleza. Ai. Opa. Tem tempo, gente. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Aê. Aê. Eu derrubei todas. Não. Faltou alguma, não faltou? Não, eu derrubei todas. Ganhei. Já derrubei todas? Vai, tira o Conor. Tu ganhei faz tempo. Certeza? Ó, faz tempo. Gente, vamos parar em 2 minutos e 59. Tá dentro do tempo. Só que tu deve ter feito em 2 e 40 mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos conferir. Vamos conferir. Vem. Uma. Vou pegar, hein. Saída. Vamos lá. Pega a outra. Duas. Beleza. Bora. E ali. 4. Muito bem, mocinha. Ai, faltou aqui. Opa. Eu falei que já faltava. Eu falei. Gente, iniciar. 3 minutos. 3 minutos. Ai, já para. Já para. A meninora foi como? Já para. Parar. Gente, 3 e 9. Olha isso. Consegui. A bola subiu. Caraca, você foi boa pra caramba nesse tiro, velho. Foi só um só. Um só e já, ó. Então, vamos lá. E vem para a cantinha. 5. 5. Vamos lá. Vamos lá. Ganhou, então? 6. 6. Ai, ganhei. Agora, tenho que te falar uma coisa, amor. Você foi muito boa. Ótima demais nesse desafio dos tiros. Foi em desespero. 6 minutos. Acho que ainda foi um tempo bom para você fazer tudo. Sim. Meus sinceros parabéns. Amor, mérito seu, tá? É nóis. Falei do tempo e tal, mas mérito seu porque podia ter 20 minutos. Se você não fosse boa, você não ia conseguir esses 20 minutos. Então, parabéns. O seu... A sua meta, o sonho que você tem vai ser realizado já. Só que antes eu quero tirar uma dúvida. Você foi boa, boa mesmo? Ou será que foi sorte? Eu quero que você venha aqui, ó. Eu fui boa. Sabe por quê? Porque se eu não fosse boa, eu estava aqui até agora na primeira. É, beleza, né? Que nem eu falei, né? Se eu não tivesse habilidade e tal. Mas será que foi a mesma habilidade? Ou foi um pouquinho assim de sorte? Foi Deus agindo na sua vida ali, sabe? E nem sorte foi, porque eu não conto com sorte, eu conto com Deus. Isso. E também, deixa o vídeo aqui, ó, nesse negocinho que vai estar passando aqui, pra vocês verem no card, pra vocês verem o quanto eu sou boa com airsoft em relação a tiro, mira e esses negócios. Fechou, então. Então, agora é o seguinte. Eu quero que você atire nessas caixinhas aqui que eu deixei aí, posicionada. Com apenas uma bala, eu quero que você derrube todas, fechou? Só um desafio assim, básico. Só pra ver se você é boa, boa mesmo. Com um tiro só. Tá. Beleza, então. Vamos lá. Quero só que você dá um tiro, é só pra eu ver. Vai ser um tiro em cara. Começou naquela, deu um tiro, errou, acertou, já passa pra próxima. Não importa. Fechou? Então vai. Derrubou. Vixe, falhou. Vai, vai, vai. Pode vir de novo. Falhou. Vai. Olha. Agora, lá. Não, tá. Derrubou. Valeu, valeu. Agora, daí, quero que você derrube aquela e aquela. Vai. Vixe. Valeu de novo. Vixe. Vixe. Opa, errou. Errou. Nossa, amor, de quatro você conseguiu só uma. Só uma, você viu? Caraca, eu pensei que você tinha sido muito, muito, muito boa e tinha pegabilidade. Então vai. Vamos lá. Você quer que eu comece em qual? Quer que você comece nessa. Nessa aqui? É. Uma. Foi. Qual? Aquela. Não foi aquela, agora. Essa aqui? É. Falou. Falou. Vai. Boa. E, errou. Não, não. Não saiu. Falou. Mas a verde é ser a verde, hein? Atrás, atrás, pra trás. Nossa, tem que ir. Posso terminar as balas? Só tem duas. Duas pra duas caixinhas. Duas pra duas caixinhas. Vai. Ah, vai, 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 vai. Foi de beirinha. Vai ser fulminente. Quase. Mano, eu sou bom. Mano, eu sou bom. Olha esses negócio de tirar. Você é bom, vida. Parabéns. Eu sou bom, não sou? Parabéns. Parabéns. Na verdade, ó. Com oito tiros, derrubei três caixinhas. Mas falhou, não valeu. Tentando duas vezes. Tentando duas vezes. Acho que foi bom. Acho que foi bom, mas tá valendo, tá valendo. Mas é isso aí, gente. Desafio cumprido da Vitória. E agora eu vou falar pra ela e pra vocês qual que é o sonho dela que eu vou realizar caso bata 300 likes nesse vídeo. Porque o desafio da parte dela já cumpriu. Agora preciso da ajuda de vocês. Sabe qual que é o sonho que eu vou realizar se bater 300 likes? Porque o desafio você já cumpriu? Qual? Vou montar seu estúdio. Sim, vou montar seu estúdio. Com a cadeira, pra maquiagem, pra sobrancelha, espelha, bancada, a luz, aparelho pintadinha bonita. Desse jeito. Então, agora falta só os 300 likes dos inscritos pra ver se você vai conquistar nessa sua meta. Ah, então eles vão ter que bater esses 300 aí. Será? Será? Vai ser assim, ó. Rapidinho. E aí, gostou? Gostei, amei. De verdade? De coração. Vai gostar mais ainda quando... Quando estiver pronto. Fecham, então, amor. Vai ser isso. Parabéns, você foi muito bom os meus títulos. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, like. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, manda pros amigos, deixa muito like pra ela realizar o sonho dela, fechou? Tamo junto. Valeu, até a próxima e fui!